Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui direto na redação do Jornal do Comércio para mais uma série de entrevistas, dessa vez com os candidatos ao Senado por Pernambuco. Nós já fizemos entrevista com os candidatos a governador e agora vamos entrevistar os candidatos ao Senado. O nosso primeiro entrevistado é o candidato Fernando Bezerra Coelho, do PSB Frente Popular. Tudo bem, candidato? Tudo bem, Dilma. Estou aqui à sua disposição. Nós temos 15 minutos que vão começar a contar a partir de agora para o candidato responder as nossas perguntas. Candidato, nos últimos dias tem saído várias pesquisas de opinião de voto, de intenção de voto. E o que a gente tem percebido é que os seus companheiros de chapa têm tido um crescimento muito alto. O Paulo Câmara praticamente já empatou com o Armando Monteiro e a Marina já está, inclusive, em algumas pesquisas à frente da presidente Dilma Rousseff. O senhor cresceu também, de fato, muito, mas ainda não chegou tão perto do candidato seu oponente, João Paulo. O que é que o senhor vai fazer para mudar esse panorama e o senhor também acompanhar os crescimentos de Paulo e de Marina e conseguir chegar lá em João Paulo? Olha, Diego, primeiro eu vou cumprimentar toda a grande audiência aqui do Sistema Jornal do Comércio, dizer da alegria de estar participando dessa sabatina e dizer também de que nós estamos muito animados com as pesquisas que estão sendo divulgadas, seja a pesquisa da Maurício de Nassau, seja a pesquisa do Ibope, sejam as próximas pesquisas que vão sair, todas elas apontam o crescimento da Frente Popular em Pernambuco. E é natural que cresça primeiro os candidatos a presidente da República e ao governador. Depois, na sequência, nós iremos assistir o crescimento também das candidaturas ao Senado e das candidaturas proporcionais. Portanto, todos os levantamentos nos dão essa confiança, a confiança de uma vitória completa. Uma vitória de Marina, uma vitória de Paulo, uma vitória de Fernando e a maioria muito expressiva da bancada federal de Pernambuco, de 25 deputados, deveremos eleger 19 deputados federais, de 49 deputados estaduais. A coligação, não só o chapão da Frente Popular, mas os partidos coligados, nós deveremos eleger aproximadamente 37 deputados estaduais. Portanto, nós estamos muito animados e satisfeitos com os números da pesquisa. O senhor tem alguma meta de chegar até pelo menos 5 dias da eleição empatado, já passando de João Paulo ou não? Olha, a meta é ganhar a eleição. O bom é chegar bem no dia 5 de outubro. E nós estamos fazendo todo o nosso planejamento de campanha, todas as nossas atividades voltadas para isso. Agora, a persistir a tendência que está se verificando nas pesquisas, eu acredito que muito antes disso vai ficar demonstrado o favoritismo ou a liderança que os candidatos da Frente Popular deverão pontuar até o dia da eleição. Candidato, a gente percebe que nos guias eleitorais, boa parte das propostas, elas são direcionadas a cargos do Poder Executivo, como, por exemplo, o cargo do governador. Mas o senhor está concorrendo ao cargo do Senado. A gente percebe isso também no seu guia eleitoral. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, para o eleitor, o que é que faz, o que de fato faz o senador e qual vai ser o seu diferencial caso o senhor seja eleito. Olha, muito boa pergunta essa, porque pouca gente tem informação qual é o papel do senador. E uma das atribuições que são exclusivas do Senado Federal é que só o Senado autoriza empréstimos e financiamentos para os estados e para os municípios brasileiros. Portanto, uma das responsabilidades do representante de Pernambuco no Senado Federal é obter recursos, obter investimentos para que a gente possa promover o desenvolvimento do nosso Estado. É o que vou fazer. Vou trazer recursos, empréstimos, financiamentos para poder melhorar as estradas, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a infraestrutura para que Pernambuco possa avançar, continuar sendo o Estado que mais cresce no Nordeste, continuar sendo o Estado que mais cresce no Brasil, gerando emprego, gerando renda e criando, portanto, esse clima de bem-estar, de prosperidade e de confiança no amanhã. É natural que nós, durante o tempo de televisão, do programa eleitoral, seja na TV, seja no rádio, a gente fale das propostas também que são apresentadas pelas candidaturas ao governo do Estado. No meu caso, o nosso compromisso com o programa de governo de Paulo Câmara, porque Paulo será governador de Pernambuco e vai precisar de um representante no Senado, já que os dois outros representantes de Pernambuco estão no campo da oposição. E é importante ter um senador ligado à Marina, que será a próxima presidente da República, para que a gente possa fazer esse alinhamento, que foi tão bom com Lula e Eduardo, agora vai ser melhor ainda. Marina, Paulo e Fernando, trabalhando unidos, um só time, juntos, para poder promover o desenvolvimento de Pernambuco. Candidato, o senhor sempre foi um aliado do Eduardo Campos e Eduardo tinha como bandeira para essa eleição que ele estava candidato a presidente, infelizmente ocorreu a fatalidade que ele veio a falecer. Ele sempre falava da nova política e ele sempre defendia essa nova política. Era bandeira dele, por assim dizer. E o senhor, por estar junto dele, acredito que também participa e comunga dessa ideia de nova política. O senhor é candidato ao Senado e o senhor tem dois filhos candidatos, um deputado federal, um candidato a deputado federal e outro candidato a deputado estadual. O senhor acha que esse fato desalinha a postura de nova política ou não é problema? Eu creio que não. É tradição em muitos estados brasileiros de que se representantes de famílias que têm tradição de serviços prestados à cidade, à região e ao Estado, possa se apresentar. Porque o mais importante de tudo isso é que a última palavra está com a população. Não existe imposição de candidaturas, porque quem define aqueles que serão eleitos é a vontade soberana do eleitor, do povo. Então, cada um se apresenta com a sua história, com a sua brevografia, com a sua trajetória. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, dos serviços que prestei em Petrolina, na região e a Pernambuco. Tenho 32 anos de serviços prestados ao meu Estado, como deputado estadual, como deputado federal, prefeito de Petrolina três vezes, secretário de Estado em três ocasiões, do governador Roberto Magalhães, do governador Miguel Arraes, do governador Eduardo Campos. E agora, recentemente, tive a honra de representar o meu partido e o meu Estado no governo da presidenta Dilma, como ministro da Integração Nacional. Portanto, aqueles que têm vocação para a vida pública, para o serviço público, eles são sabatinados e escrutinados pela vontade soberana do povo de Pernambuco, do povo brasileiro. O candidato, o senhor falou agora há pouco, acabou de falar, que fez parte do governo de Dilma Rousseff. Mas, no seu guia, o senhor está mostrando que realizou várias obras quando era ministro da Integração, do governo de Dilma, cargo que se ocupou até quase um ano atrás, um pouquinho, um ano mais ou menos. Até setembro. Até setembro, né? Estamos completando um ano, então. O senhor está no palanque hoje, opositor ao PT, mas mostrando o que fez, no seu guia, essas obras em parceria com o Eduardo e não com o Dilma. Por que o senhor está omitindo esse fato de ter participado do governo de Dilma? Eu não estou omitindo nada, muito pelo contrário. Eu estou justamente... Mas o senhor não tem citado no guia. Claro, eu sou ministro de quem? Eu sou ministro do governo federal ou a presidenta Dilma. O que eu estou fazendo é mostrando aos pernambucanos aquilo que fiz em favor do Estado como ministro do Estado. São muitas obras que a gente fez em parceria com o Eduardo. Eu mostrei durante mais de dois programas as diversas ações que desenvolvemos aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico. As muitas empresas que trouxemos para a Suap, para fora de Suap, em sete anos e três meses, foram mais de 700 empreendimentos. Geramos mais de 560 mil empregos em Pernambuco. Lá no Ministério da Integração, viabilizamos de recursos nos diversos programas de financiamento, de obras de infraestrutura, quase 9 bilhões de reais para Pernambuco. Obras importantes como a obra da Transposição, que foi retomada, que hoje emprega mais de 11 mil pessoas. 6 mil são de Pernambuco. A obra da doutora de Oagrest, que eu tive a alegria de assinar o convênio com o Eduardo Campos para que a obra pudesse ser executada pela Compesa. A obra da doutora de Surigi, aqui na Mata Norte de Pernambuco. A obra da doutora de Vitória de Santo Antão. A sequência de uma obra feita pelo Denox, que foi a doutora do Pajeú, que evitou o colapso d'água de Serra Talhada, de Afogados de Engazeira. A construção em parceria com o governo do Estado, dos sistemas de barragens, que vai evitar novas enchentes e inundações na Mata Sul de Pernambuco, como ocorreu em 2010 e 2011. Barragens como a barragem de Serra Azul, que é a quarta maior barragem do Estado de Pernambuco. Portanto, nós estamos mostrando aquilo que fizemos e não estamos omitindo. Nós estamos dizendo que fizemos isso quando fomos ministros da Integração Nacional. Sim, candidato. Mas o que eu questionei é o seguinte. Essas obras que o senhor citou, a transposição e a barragem de Serra Azul, foram feitas em parcerias com o governo federal. O senhor não está citando isso. Não, nós estamos citando. Quando eu digo que viabilizei o convênio com o governo de Pernambuco para fazer, por exemplo, a doutora do Agreste. Quando eu digo que viabilizei o convênio para fazer as obras das barragens de contenção de enchentes, é evidente que eu estou falando do governo federal. Eu sou ministro da Integração de que governo? Mas o senhor citou o nome de Dilma. Governo federal. Eu sou ministro da presidenta Dilma do governo federal. Essa é uma discussão que está vencida no meu modo de ver. Por quê? Porque é uma discussão sobre paternidade de obra. E se você percebe a distribuição dos recursos públicos no Brasil, de cada R$ 100,00 que são arrecadados, aproximadamente 63% estão à disposição do governo federal, 25% dos governos estaduais e apenas 12% dos municípios. Então, qualquer obra de maior vulto, de maior peso, essas obras são feitas ou diretamente pelo governo federal, ou são feitas com recursos do governo federal, repassados sob a forma de convênios para prefeituras e para governos estaduais. É correto que o governo federal possa prestar conta dos apoios que deu, das parcerias que fez, e é correto que o governo estadual possa também falar das obras que realizou. Porque a iniciativa política, ninguém tira. A iniciativa política de Eduardo Campos, de mobilizar os recursos federais, de fazer as parcerias que ele fez com o Lula, para poder recuperar a autoestima dos pernambucanos, para poder colocar Pernambuco na liderança do Nordeste, ninguém tira. É evidente que a iniciativa é sempre do gestor local, seja ele o prefeito ou seja ele o governador. E é evidente que as obras sejam feitas em parcerias. Agora, é importante também que a gente aproveite essa pergunta para esclarecer também como é que isso se divide. Por exemplo, antes de Eduardo, Pernambuco investia algo como 700 milhões de reais por ano. Agora, no último ano do governo de Eduardo, ele investiu 3 bilhões e 800. Ou seja, a capacidade de investimento do governo de Pernambuco foi multiplicada por mais de cinco vezes. E desse total dos investimentos feitos por Pernambuco, apenas 25% foram recursos repassados na forma de convênio. 75% dos investimentos que o governo de Pernambuco realizou foi com recurso próprio do Caixa do Governo do Estado ou com recursos obtidos através de financiamentos, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco do Brasil, ao BNDES, ao BID ou ao Banco Mundial. Então, é inegável a iniciativa, a liderança que o governador Eduardo Campos teve para poder promover os investimentos que transformaram Pernambuco. Eu queria fazer uma pergunta, ainda voltando ao fato do senhor ter sido ministro da Integração Nacional no governo Dilma. O senhor comandou uma das obras mais importantes, não só para Pernambuco, como para todo o Nordeste, que é a transposição do Rio São Francisco. Essa obra estava prevista para ser entregue em 2011. Em 2012, aliás. E ficou para 2012. Ficou para 2015. É uma obra que está orçada em mais de 8 bilhões de reais. O senhor já explicou várias vezes que precisou, quando assumiu, dar um freio de arrumação para que essa obra, porque tem um problema de licitação e tudo mais, em 2011, apenas 5% dessa obra foi concluída. E o senhor tem dito no seu guia que o senhor vai, caso seja eleito, tentar recursos, tentar melhorias para conseguir acabar logo essa obra, que tanto é importante para os nordestinos. A obra vai terminar agora em 2015. O que o senhor vai fazer de diferente no Senado de que o senhor não conseguiu fazer no Ministério para poder, inclusive, terminar essa obra? Não, Diogo. Muito pelo contrário. Nós temos até o atestado do Tribunal de Contas da União em relatório que foi feito em setembro, um pouquinho antes da nossa saída, reconhecendo todo esse trabalho de replanejamento da obra. Que é o freio de arrumação que o senhor usou o termo. Foi ter replanejado, remobilizado toda a obra. A obra teve diversos problemas, inclusive problemas gerados pelo próprio Tribunal de Contas da União, que obrigou fatiar a obra em 16 frentes de serviços. E a obra terminou ficando toda ela estourada. Os contratos já não davam para poder fazer a obra. Muitos trechos tiveram que ser realicitados. Muitas negociações tiveram que ser feitas, acompanhadas pela Contradoria Geral da União, pelo Tribunal de Contas da União. O senhor acredita que houve um erro de projeto? Não, eu não digo erro de projeto, mas a licitação foi feita, como a legislação permite, em cima de projeto básico. Só que a realidade que era prevista nos projetos básicos se mostrou muito diferente da realidade encontrada em campo, quando os projetos executivos foram detalhados. É uma obra grandiosa, é uma obra que tem 470 quilômetros de canal. Então, você não tinha como prever, antes da licitação, um detalhamento tão correto, tão preciso. Eu tenho dito em outras oportunidades, que obras como a da transposição, que outros países também fizeram, Estados Unidos, China, Espanha, África do Sul, todos eles levaram mais de 10 anos para fazer a obra. Então, é uma obra que tem uma complexidade muito grande, não só do ponto de vista da execução física, mas do ponto de vista também de atravessar terras de indígenas, de quilombolas, das desapropriações. A própria titularidade da área desapropriada pertence a diversas famílias, que não tem sequer a escritura, só tem a posse. Então, isso demanda muito tempo para que você possa permitir a abertura das frentes de serviço. Então, eu tenho a alegria de ter hoje o reconhecimento, não só daqueles que fazem o Ministério da Integração, mas daqueles que fiscalizaram e acompanharam a obra, de que ao nosso tempo, no Ministério da Integração, a obra foi recontratada, remobilizada, replanejada, e ela hoje tem data prevista para ser encerrada. Que a previsão, ocorrendo no ritmo que ela vai, no ritmo que nós deixamos ela contratada, ela será concluída em 2015. E é uma obra importante para o futuro de Pernambuco. A partir dela, no eixo leste, a gente tira a água para o ramal do Agreste, que vai alimentar a doutora do Agreste. E a partir do eixo norte, a gente alimenta a água para atender a região do Ararim. A gente está com o nosso tempo estourado. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Jornal do Comércio. E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.